Oi, minhas princesas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E nesse vídeo nós vamos falar sobre hábitos que você pode incluir na sua rotina, que vão te ajudar a despertar a sua feminilidade. Eu separei cinco hábitos que são super fáceis de você colocar mesmo dentro da sua rotina, independente de como é o seu dia, que vão te ajudar a despertar esse lado mais feminino, que vão te ajudar a se sentir mais feminina diante das situações ao longo do seu dia, porque normalmente na nossa rotina muito corrida a gente tem dificuldade de adicionar a feminilidade nos nossos dias e nos nossos compromissos. Então antes de eu começar esse vídeo, antes de eu falar esses hábitos que eu trouxe para vocês, já curte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. O primeiro hábito é organizar o seu espaço pessoal. Muitas de vocês acham e acreditam que a organização não tem ligação nenhuma com a feminilidade, né? Mas vocês estão enganadas. Quando nós mantemos o nosso ambiente pessoal, a nossa casa, o nosso quarto, o local que a gente trabalha, o local que a gente estuda, organizado e ordenado, isso reflete no nosso interior. Vocês já viram aquela expressão que fala que o nosso espaço, né? A forma como o nosso espaço está organizado é um reflexo da nossa mente? É justamente isso. E o oposto disso também acontece, né? Quando a gente está em um ambiente muito desordenado, nós nos sentimos angustiadas, incomodadas e até mesmo ansiosas. Então adicionar o hábito da organização no seu dia a dia vai fazer com que você se sinta até mesmo mais calma e mais tranquila por dentro. Vocês já perceberam que quando vocês estão em um ambiente bem organizado, limpo, ordenado, vocês não se sentem mais calmas e mais tranquilas? Pois é, adicione o hábito da organização no seu dia a dia para você se sentir dessa forma. Então arrume sua cama assim que você acordar. Tenha um momento que você passa, né? Dar uma passada na sua casa, colocando as coisas no lugar, né? Voltando com as coisas que estavam fora do lugar para o lugar delas. Uma limpeza básica todos os dias. Pode ser passar um pano, varrer, passar um aspirador, só para manter aquele ambiente mais limpo, mais ordenado. Isso vai refletir no seu interior e vai te ajudar a acessar a sua feminilidade. O segundo hábito é você ter um momento de autocuidado. Ah, eu já faço meu skincare e mesmo assim eu não me sinto feminina. Gente, autocuidado não é só fazer skincare. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Acho que teve um boom de skincare há uns anos atrás na internet. Todo mundo achou que autocuidado era simplesmente passar um creminho no rosto, hidratante e fim. Pronto. Mas não é isso. Autocuidado é realmente você se aprofundar, fazer coisas nas quais o seu organismo, a sua pessoa, né? A forma como você se sente vão te agradecer por isso, né? Você ter esse momento cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, lendo um livro que é importante para o seu desenvolvimento, realmente fazendo o seu skincare, né? Mas não é só isso, entendem? O autocuidado é muito mais profundo. Você cuida de si quando muitas vezes você deixa de ter certos comportamentos no seu dia que você sabe que são prejudiciais. Então, você está cuidando de si, às vezes, quando você deixa de pedir um fast food. Você está cuidando de si quando você evita uma briga com alguma pessoa da sua família. Você está cuidando de si quando você não fala muito sobre as suas intimidades para uma pessoa que você não pode confiar. Você está se preservando. E isso também é um autocuidado. Então, ter esses momentos de autocuidado, incluir o autocuidado dentro da sua rotina, muito além do skincare, vai fazer com que você se conecte com a sua feminilidade. A terceira dica é se arrumar todos os dias. Vocês já sabem a importância que é se sentir bonita. Isso reflete na sua autoconfiança, consequentemente, na sua autoestima. Você se sente mais pronta para todas as ações que você precisa fazer ao longo do seu dia. Você se sente melhor consigo mesma. E isso é muito importante, né? Então, ter esse momento de se arrumar todos os dias, encaixar ali a sua maquiagem, o seu cabelo, todos os dias, na sua rotina, é crucial para você despertar a sua feminilidade. Faça uma analogia. Quando vocês pensam em uma mulher feminina, vocês não veem aquela mulher linda, aquela mulher delicada, aquela mulher arrumada, caprichosa. Então, para você conseguir ser mais feminina, você precisa ter esses momentos, né? Então, separe ali 15 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia, para você fazer uma maquiagem, por mais básica que seja, para você escolher uma roupa que você gosta, para você arrumar seu cabelo. Isso faz muita diferença e reflete na sua energia feminina. O quarto hábito que eu acredito que seja crucial, até mesmo para você desenvolver repertório artístico, é o hábito da leitura. Ai, Júlia, eu tenho uma rotina muito corrida, não tem como eu ler. Gente, você não precisa ler, sentar, ler e ficar duas horas lendo um livro. Não, você pode ler durante 5 minutos, 10 minutos, ler um capítulo por dia, duas páginas por dia, três páginas por dia. Por quê? Porque isso te ajuda a desenvolver repertório artístico. E vocês sabem o tanto que o repertório artístico, quanto que o conhecimento, o conteúdo, é importante. Lembrem do que eu sempre falo, pessoas interessantes são interessadas, são interessadas por diversos assuntos. E quando você lê, você desenvolve esse interesse, desenvolve esse conhecimento, desenvolve esse conteúdo, que vai fazer muita diferença na sua vida. Quando você se sente mais inteligente, mais culta, quando você se sente mais preenchida por coisas que realmente importam, por conteúdos que realmente agregam, você consequentemente também se sente mais autoconfiante. Isso melhora a sua autoestima. Uma mulher com uma autoestima bem desenvolvida pode ter certeza que é uma mulher imbatível. E por último, mas não menos importante, a oração. O hábito da oração é crucial para que você desenvolva a sua feminilidade. Júlia, por que? O que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, quando você está rezando, quando você está orando, quando você está agradecendo pelo seu dia, colocando ali as suas intenções diante de Deus, você está em um momento de relaxamento. Você está se concentrando única e exclusivamente nos seus pensamentos, até mesmo nas suas falas, naquele momento ali. É um momento de introspecção, onde você tem que acessar os seus sentimentos. Isso faz com que você se acalme, faz com que você se equilibre, equilibre ali as suas energias, se sinta mais calma. E isso é muito bom para a feminilidade. E segundo, que quando você coloca as suas intenções diante de Deus, quando você mostra para Ele o que você está sentindo, o que você precisa dEle, o que você gostaria de receber dEle, e quando você pede para que Ele te instrua e que Ele te ajude a ver propósito em cada coisa, é muito mais fácil você seguir a sua jornada. Se você for muito cheia de si e acha que você sozinha dá conta, na primeira falha que você tiver, você desiste. Mas quando você está olhando para algo maior, quando você está confiando que os planos de Deus são maiores e melhores que os seus, é muito mais difícil você desistir. Você enxerga propósito naquilo, você tira força de muitas vezes de onde você não tem, e continua seguindo a sua jornada. E eu, mais do que ninguém, posso afirmar para vocês, a jornada para a feminilidade não é uma jornada simples de ser graçada. É uma jornada que vai te apresentar muitos desafios, que vai te deixar insegura em certos momentos, que vai fazer com que você repense algumas atitudes, que vai fazer você amadurecer. E amadurecer não é fácil. Então, você precisa enxergar propósito nisso tudo, porque senão você não consegue seguir. Por isso que o hábito da oração é tão importante. Você pode fazer oração, leitura da Bíblia, devocional. Dentro do Feminine Experience, eu te ensino a fazer um devocional incrível para você começar o seu dia da melhor maneira possível. Nós temos aula disso lá dentro da plataforma. E eu tenho certeza que, aplicando e incluindo todos esses hábitos na sua rotina, você vai se transformar em uma mulher muito melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E se você não me segue no Instagram, me acompanhe por lá também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.